A pesquisa realizada pelo PROCON entre os dias 28 e 30 de março sobre os preços dos ovos de Páscoa e pescados foram revelados esta semana. O preço do pescado ficou mais alto este ano. O dourado em postas chegou a 141,58% e o bacalhau mais procurado nesta época do ano está a 51,60% mais caro, podendo ser encontrado de R$ 25,00 a R$ 37,90. Entre as 67 marcas de ovos de Páscoa, também houve diferenças de preços de até 79,39% e que variam de R$ 14,99 a R$ 26,89.